Tá começando agora a Hashtag 34, a história dos meus jogos! Bom galerinha, hoje eu vim falar pra vocês de um videogame da Bichonga, né? Um videogame que ele estava além da minha compreensão, além do meu alcance. Um videogame que eu só observei a minha vida inteira, mas eu nunca peguei ele. Já tive alguns cartuchos dele, né? Mas o videogame em si, ele é japonês. Qual videogame é esse que eu estou falando? E detalhe, ninguém na minha região tinha esse console, né? Tinha a versão americana dele, mas a versão japonesa dele ninguém tinha. E é um console que, tecnicamente, aqui por onde eu vivo, ninguém tem ainda, né? E esse aqui foi um presente muito especial de uma amiga minha, né? Queria agradecer imensamente a Bibi, né? Do Bibi Bazar. Obrigado, Bibi! Beijo! Então, bora lá, vamos conhecer esse console? Olha, o console, ele é especial, né? E ele nem está aqui no meu quarto gamer, né? E olha que tem bastante coisinha aqui, até no teto, mas emoções fortes podemos sentir, né? Então, bora lá, vamos ver. Tá tudo bem aí, mano? Esse aqui é o guardião do quarto aqui. Então, bora lá, vamos descer. Olha aí, ó. Aqui é a sala gamer do U Colecionador, ó. Rolando a Chrono Trigger aí, ó. Emoções fortes podemos sentir. Vou até acender a luz aqui, ó. E olha só. Esse aqui é meu hack gamer, tá? Nas histórias dos meus jogos, né? A gente tem que falar também as nossas conquistas, né? Como que fica esse desempenho de muito tempo, né? A gente investindo em videogame e a maneira que a gente guarda eles e joga, né? Então, dá uma olhada. Apresento pra vocês o videogame que eu nunca tive, mano. Olha aí, ó. Um Super Famicom. Nintendo Super Famicom. Emoções fortes podemos sentir aqui, ó. Ainda até com o controlezinho da bichão, hein, mano? Tô calmo. Bom, contar um pouquinho da história desse videogame aqui em casa, né? Ele nunca... Na onde eu moro, em Carapicuíba, nunca apareceu esse console pra cá. Ninguém nunca tinha. Ninguém nunca citou. Mas os cartuchos japoneses dele, né? Inclusive os piratinhas, apareciam muito, com muita força, né? E tipo esses cartuchos, eles não funcionavam em Super Nintendo. Tem trava de região, cartucho japonês valia menos, né? Então, tinha muito dessas, né? Mas o console Super Famicom esse aqui não tinha, cara. E eu não tinha esse console na coleção, né? E a Bibi uma vez veio aqui em casa aqui. Ela viu esse controle do Famicom, né? Que esse aqui é o controle NTT. Que é um controle pra jogo de corrida de cavalo, né? Tem até um vídeo explicativo aí no canal do colecionador. Pra quem quiser saber a história fantástica desse controle aqui, mano. Não é um controle simples, não. Aí ela viu que eu tinha o controle e não tinha o Famicom. Ela pegou e me deu de presente de aniversário. Beijo, Bibi. Obrigado, hein? Deus abençoe. E é isso, né? E ela me deu também uma Chrono Trigger. O Chrono Tiger. Um cartucho chamado de RPG muito louco de Super Nintendo, mano. Emoções fortes podemos sentir, mano. Esse aqui é um console que eu não tinha, né? Tá lá meu Everdrive lá no cantinho lá, o S2D NES. Depois eu vou comprar um adaptador pra colocar ele aqui pra eu usar esse console, né? A Bibi marcou aqui eternamente o espacinho dela aqui no meu Hack Gamer aqui. Emoções fortes podemos sentir. E o jogo Chrono Tiger, sem dúvida, é um jogo, meu irmão, que jogo que é esse, mano? É um jogo simplesmente fantástico, né? E a galera, dá uma olhada nesse Hack Gamer. Ele é feito pela Marcinarias Luzi André Móveis Pranejados, tá, galera? Quem quiser fazer um Hack Gamer, o endereço tá na descrição, o André é marcineiro. Tem vídeo aqui no canal, ó. Inclusive tem até um suporte aqui que eu queria mostrar pra vocês, ó. Olha aqui, ó. Já no próximo vídeo do colecionador eu vou tá abrindo o controle Imaginar Pro Pad Control do Mega Drive, que é o primeiro controle com telinha LCD programável, hein? Tem perdido esse vídeo aqui, cara. Olha aí, ó. O Hack feito pelo André da Marcinarias Luzi, aí, ó. O endereço dele também tá na descrição, hein? E aqui é um porta-treco, que eu falei pro André. André, eu quero um suporte na parte de trás, né? Porque dá mó gambiarreira da porra lá atrás da televisão, né? E eu preciso de um suporte pra mim colocar os controles, cabo, fio, multitap, CD, jogo, né? E aí ele pegou e fez um negócio da hora com o Luizinha piscando e os caralho, mano. E é isso, né? Agradecer a Bibi. A Bibi foi lá, ela caprichou, hein, mano. Deu logo um Famicom. Esse aí eu não tinha, não, mano. Era um videogame porque eu tinha até falado pra ela que o Famicom, ele é muito mais bonito que o Super Nintendo, né? É uma versão, assim, muito bonita. E fica as curiosidades desse vídeo, né? É, curiosidade sobre a fonte. A fonte do Famicom é uma fonte muito cara, hein? Não é qualquer fonte, é uma fonte cara. Mas hoje em dia eles vendem umas fontes paralelinhas que funcionam, que é uma beleza. E uma dica da Gamescare, né? O Fábio Michelin, ele falou pra mim, testa com a fonte de Mega Drive. E a fonte de Mega Drive é a fonte que tá rodando aqui, que eu coloquei aqui. Eu falei, é, funciona, tô calmo. Tanto a fonte paralela como a de Mega, Mega Drive 1, tá, gente? Gente, funciona de boas no Famicom, não dá problema, a entrada é a mesma. E eu não sabia dessa, né, mano? Falei, caramba, ó, esqueminha suja, hein? Então tá aí a história dos meus jogos, né? Esse Chrono Trigger, eu vou jogar ele, né, em 2020. Porque o jogo, ele é muito bom, né? Inclusive, tem o desafio, vem na vibe aí, que eu já salvei vários jogos, né? É, completar, salvar, salvar 100 jogos em um ano. Eu acho que eu não vou conseguir salvar Chrono Trigger, porque é um jogo muito grande, mas... É, eu posso tentar, né? Pelo menos iniciar ele. E é isso, né, gente? Bibi, muito obrigado, valeu, né? Se houver uma oportunidade, um dia ainda passa a mão nas suas costas. Brincadeiras à parte. Né, tá aí o Hack Gamer do colecionador. Bibi marcou seu cantinho ali. E é um console simplesmente muito bonito. Eu tirei meu Super Nintendo todo amarelado da bichonga ali, pra colocar esse Famicom, que eu acho muito bonito. E apresentar pra vocês alguns consoles, né? Vamos de lá pra cá? Aqui é um... vamos lá de baixo. Vamos lá. É o Nintendo 64 com Everdrive, o Dronecast com o GDEMU, o Mega Drive SEGA CD 32X e um cartuchinho do Hakusho em português. O Xbox destravado com toda a existência. O Famicom ali, de Strike ali, com o S2D NES. Aqui embaixo um CDX com uma... uma... Genesis Box, né? Caixa de som do Mega Drive, um Super Magic Card e um cartucho do Sonic Indic Knuckle japonês. Aqui um SEGA CD e um Genesis, né? As versões americanas. Aqui um Mega CD, um Mega Karaokê, um Mega Drive e um Mega Everdrive, mano. E um bonequinho ali caído ali. E aqui um SEGA CD, um Mega Drive 2, um 32X e um Sonic Indic Knuckles coreano, né? E aqui um Mega Disk, um Mega Drive e um Mega Disk. Controle da 8-bit. Uma Chrono Trigger aqui, ó. Emoções fortes podemos sentir aqui, ó. Bom, galerinha, essa foi a história dos meus jogos com um videogame que eu não tinha, que na minha região não tinha, um videogame que eu sempre quis ter, né? Inclusive, quando eu comprei uma Everdrive S2D NES, eu queria ter comprado com a versão japonesa. Só que aí eu fiquei com medo de ele não encaixar no Super Nintendo e eu não tinha o Famicom. E o Famicom é mais popular aqui. Então acabou que eu abandonei com sucesso. E é isso, tá, galerinha? Vamos ficando em mais uma... Mais um... Ficamos aqui em mais uma hashtag, né? A história dos meus jogos. Mostrei um pouquinho, né? Essa foi uma conquista, né? Não foi um jogo que eu batalhei, mas foi um... Não foi um jogo que eu batalhei, não. Não foi um videogame que eu batalhei pra conseguir, mas eu... Eu fiquei na contenção por muitos anos, né? Pra me pegar um e acabou que surgiu a oportunidade. Mais uma vez, agradecer a todo mundo, a Bibi Bazar, que é nóis. Valeu, gente! E acompanhe as últimas... Estamos na terceira temporada, acompanhe a primeira e a última hashtag, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço. Mega... Quer dizer, Super Famicom, o passado é agora! Uuuuuh!